Primeiramente deixa esse like aí, vai cair o dedo e o inscrevimento, você já é inscrito no canal seu inseto, se inscreve e ativa a notificação, vai na humildade A semana começou bem, até fazermos uma blitz à noite lá em São Paulo, nas esquinas e becos e vienas Nossa, que merda, que louco Não, amigão, peia de dar em teste que vai levar sozinho E justo hoje que meu salário não caiu na conta e eu não tomei meu Rivotril Desça da moto, cê quer ir pra onde, seu inseto? A sombra do meu cacetete, tu descansará essa noite? Calma, cuban, calma, é o quatro quinta arredondado, duramente farpado, de madeira extremamente densa, o qual deve ser manuseado por dois piobôs Calma, mano, tá soltíssimo, cê viu essa viatura que tu arranjou? Eu fui sem querer, é, pai, sem querer tu vai ter que se resolver com 06, quebrador de óculos Olha, pai, já tá falando até inglês Já pode começar a primeira sessão da quiropraxia, comando? Calma, deixa o cinegrafista da Record guardar o celular, por gentileza Vai dar certinho com 06, que é camerofóbico Eu vou tocar Calma, dedo nervoso, olha a justiça Justiça que tá na agulha E aí, rapaz, quem lhe deixou? Foi 06 06? Ah, então desça É, sim, certo, pessoa que tava correndo de a pé, queria passar lá aquele estreitinho 06, apertou com força Olha essa mulher que não soube colocar o capacete direito Ainda bem com um baratino pro lado da tenente Cê tem coragem de andar de moto, eu tenho moto, mas eu tenho medo de andar de moto Cara, então vem Minha senhora Um leste de posicionamento capacetal é esse aí? Tá errado? Não, tá até mais certo que minha vida O importante é que tá na cabeça Cadê o habilitamento? Eu tô procurando aqui Mais fácil tu achar as botas que Judas perdeu Ai, comando, esqueci em casa Tem como me liberar? Por favor, sim Esse golpe é velho Ó, tenente, cala Faz o abordamento padrão Pra eu não levar essa insata lá pro pátio Bora, quietinha que eu vou fazer o apalpamento Pra ver se tem alguma coisinha em início Ai, que bom pesado é essa? Pesada vai ser a multa que tu vai levar Só porque eu tô sem habilitação? Só, né? Comando, eu vou lhe dar 20 contos pra você me liberar Subornamento ao vivo? É só um gratificamento Gratificamento é meu Quatro quina nas suas costas, rapaz Depende da hora, do local e do ponto de vista Então você é bicho Não mude de assunto não, queridinha Eu lhe dou 50 Isso aí não dá nem pra enterar uma base da Virgínia Fonseca É, nem presta Quem não vai prestar é você depois que eu lhe quebrar no... Pra completar esse mineiro Ópa aí, véi Esses agentes tá tudo fraco Aí tu mexe esse bagulho aqui Ó a placa, o que que faz? Tu é engenheiro do Senaia, negão? Ué, comando É pra placa no meló de barro, né? Olha que descaração, rapaz Que você é um excesso É pra muita placa que eu também não ficar desbotada, comando Desbotada que vai ficar é tua moto Tomando só do dia todinho lá no pátio Coé, comando Eu tô com três filhos em casa pra sustentar E eu com isso Eu tô no aplicamento da lei Ajuda aí, pô É... Olha Vinte e contas aí no chão, comando Ó Eu não me dou nem o trabalho de me abaixar pra pegar essa esmola aí Ó, foi que isso, comando? Aí foi meu dia todo de trabalho O céu, mas pra mim sai não dá nem pro cafezinho Verdade, dá nem pro pão de queijo Não, não, Juraíuto Deixe sem aí, vai Eu vou deixar cinquenta e dez pãezinhos de queijo Uhul Leve sua moto Se vendeu por um pão de queijo, véi Ó, Detran O bom que a semana foi encerrada com chave de ouro Pois é, pressão, viu? Ah, o artista do Circo Solerda agora vai dar raladinha nos quadros De que, né? Vou pro leque Ah, deixa isso, rapaz Larga minha camisa da risa Minha joga Larga Isso foi trezentos conto Minha vida vale mais do que a camisa Do que essa, não Ai, o asfalto dá quente Tá nada, seu fresco Larga aí, vai E eu não paguei meu INSS Ih, Kiko Que, Kiko, rapaz Que que eu deve com isso? Larga minha blusa Meu Deus do céu Ai, que amiga é essa? Oxe, pode soltar aí que eu lhe aparo ligeiro Tu não vai nem triscar no chão Vai direto conhecer a Tia Dete Dete? Detenção? Fazendo esse manobramento motociclístico irregular Lá aí, pai Nívia pública Ai, cê me quebra A rua tá vazia, seu polícia? Comprou a rua pra tu, foi? Ai, eu tô escorregando Caia na minha Lá ele Viatura, mente, pôde Vem, rapaz Joga meio litro de álcool nessas perebas aí Vai ser sucelos PRF sempre fazendo trabalho limpo e menucioso É menucioso porque o português é meu ou seu? Esses dias também foi aniversário da filha de 06 Porém, quem fez o bolo foi 06 Cortando custos porque tá sem salário, né? Isso é um bolo rapadura, rapa aí Cara, dá pra ser farinha de trigo nascimento não, moleque Mas qualquer coisa dá pra usar de apoio de porta de boa aí, velho Uma pordida com gosto nessa aí Vai a cada detalhe toda embora Rapaz, nem pra tomar com café Que haja café pra amolecer um trem desse Happy birthday ainda Era pra ser side birther, né? Tá torando, rapaz O recheio tá molinho Cara, para, para, rapaz Tu vai quebrar mesmo Não vai partir esse bolo Na próxima tu pega a receita Com a Ana Maria Braga, né? Com o Beto Pedreiro daqui da rua, não, pô Se tu pegar a massa desse bolo Bater uma laje Essa laje dura 100 anos Intacta Ai, ai, ai Aqui, mim Aqui, nossa Ô, mim Não quer desistir de partir essa molecha, não Bora pra churrascaria, pô Calma, coelha Tá partindo Sempre empenhado em mostrar pros seus descendentes que a vida não é um morango É certo que a filha dele não é dele Mas pai é quem cria E fique com esse refletimento Se a vida fechar as portas pra você, negão Arrobe